Esse caso é um absurdo, cara. Eu fiquei sabendo dessa história ontem, eu não vi a reportagem, vou ver junto com você. Só de falar, já me deu uma embrulhada. Porque se você pensar, eu tava um dia conversando com um amigo, elencando os piores tipos de crimes que existem. E eu acho que pedofilia e estupro são os piores crimes que existem. Os piores, pra mim são os piores. Os mais deploráveis, os mais nojentos, os mais absurdos. E se você pensar que esse tipo de crime é cometido por alguém que deveria cuidar, alguém que deveria dar amparo, que deveria dar saúde pras pessoas, naquele momento de fragilidade, cara. Sabe quem que denunciou ele? O técnico de enfermagem, o próprio namorado. O cara pegou o celular e falou, peraí, isso aqui tá estranho. O que que é isso aqui? E começou a ver uma atrás da outra. Porque não bastava o cara ser um abusador. Ele tinha que gravar. Ele tinha que registrar pra poder compartilhar. Porque no meio desse mundo obscuro, existe esse compartilhamento vendido das imagens. Os caras ganham dinheiro com isso. Tem prazer em ver imagens. Eu já violentei tua pessoa e você. Como é que foi isso, isso aqui? 25 anos de idade. Sem passagens pela polícia. Não despertava suspeita de ninguém. Nem do próprio namorado. Que depois que descobriu, acabou levando pra polícia. É nojento, mas infelizmente a gente tem que mostrar a reportagem. A imagem é forte. É o registro do estupro a um paciente em uma unidade de pronto atendimento de Curitiba. Depois de posicionar o celular, o técnico de enfermagem vai até a cama da vítima, que está sedada. Levanta o lençol e começa a tocar nas partes íntimas do paciente. O abuso dura alguns segundos, até que o homem para e vai embora. O responsável pelo crime foi identificado como Wesley da Silva Ferreira. Ele tem 25 anos e está preso. Segundo a polícia civil, além do abuso gravado, o técnico de enfermagem é suspeito de ter estuprado outros quatro pacientes. O delegado, Tiago Dantas, explica que Wesley passou a ser investigado depois que o namorado encontrou no celular do companheiro os vídeos dos abusos. Ele achou essas imagens, esses vídeos, na galeria apagada. Diante da gravidade dos fatos, ele procurou a polícia civil, me passando os vídeos, repassando todos aqueles vídeos que ele já continha no telefone do agressor. Foi representado pela prisão preventiva desse indivíduo, onde ele teria como objeto crimes de estupro desvulnerável, considerando que todas as vítimas estariam em um estado de total inconsciência, sem possibilidade de oferecer resistência. Foi identificado quatro vítimas, mas pelo decurso do tempo que ele vem fazendo, há vídeos de quase um ano. Então, pode ser que haja muito mais vítimas do que efetivamente a gente conseguiu identificar preliminarmente. Os crimes aconteceram aqui na UPA da SIC, região sul de Curitiba. Conforme a investigação, sempre durante a noite, Wesley se aproveitava dos momentos que ficava sozinho com as vítimas. Mas para que o estupro de fato acontecesse, ele tinha como alvo pacientes homens e eles teriam que estar sedados. Embora a UPA tenha sido citada por Wesley como o único local dos crimes, a polícia suspeita que ele tenha feito vítimas em outros locais. No interrogatório dele na delegacia, ele disse que todas as vítimas seriam homens e estariam na UPA do SIC. Entretanto, não está batendo pelas investigações a data em que ele fez os vídeos com essa informação de que todas as vítimas são da UPA do SIC. É a data, ele só começa a trabalhar a partir de novembro na UPA e os vídeos, tem vídeos de outubro. Então, a gente vai trabalhar agora com quebra de sigilo de dados para verificar outros vídeos que possam ter sido apagados e conseguir identificar os hospitais. Após ser preso, o técnico de enfermagem afirmou à polícia ter HIV, que faz tratamento contra a doença desde 2019 e que mesmo assim assume o risco de transmitir o vírus durante os abusos. Então, ele sabia que corria o risco de transmitir a doença para essas vítimas e até para parceiros que ele teve relação sexual. E eu perguntei se ele queria, tinha a intenção de passar o vírus para essas vítimas, ele disse que não. E aí eu perguntei, mas você assumia então o risco de passar? Ele falou sim. Então, ele sabia que tinha sim a possibilidade de passar e não estava preocupado com isso. Além da prisão, Wesley também foi alvo de buscas na casa onde mora. Lá, a polícia encontrou vários medicamentos que teriam sido desviados dos estoques de UPAs e hospitais em que trabalhou. Entre as substâncias apreendidas está a morfina, que tem forte poder analgésico e pode ser usada como entorpecente. O celular e o computador do investigado também foram apreendidos e devem ser periciados na busca por possíveis novas vítimas. Outra frente de trabalho será o cruzamento de dados dos locais que o Wesley trabalhou. A cada plantão que um agente público se submete, ele tem uma escala. E a própria unidade, o órgão ali, a unidade de saúde, tem esse controle. Então, basta a autoridade policial requisitar o prontuário dele de permanência e frequência de plantões, quais foram os dias dentro daquele período, daquele ano. Então, a Secretaria Municipal e a Secretaria Estadual de Saúde irão fornecer esse prontuário para a autoridade policial e verificarmos quem são aquelas vítimas que deram entrada naquele período. E assim a gente poder fazer um link nos dias dos plantões desse suposto agente público com as supostas vítimas que estariam, de alguma forma, precisando de um atendimento hospitalar. Cara, que doença, hein? Misericórdia. O cara é idético, passando para as outras pessoas, violentando o paciente que está na cama, no hospital, no leito do hospital. Ele confessou, tá? Ele confessou que fez isso com cinco homens e disse que cometia os crimes há cerca de um ano. Que Deus nos defenda. Sei que isso aqui jamais representa os maravilhosos técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, enfermeiros e tantos outros profissionais que atuam nos hospitais. É gente de bem demais. Muitos deles que têm dois empregos, trabalham 24 horas por dia, cuidando da nossa saúde, cuidando do nosso bem-estar, devolvendo a gente para a nossa casa, para o nosso conforto, para o trabalho. Isso aqui não representa de forma alguma. É gente que tem que ser preso e ficar trancada para o resto da vida. Que coisa! Quem que vai desconfiar disso? Quem que vai desconfiar disso?